O que sobrou a temer? Como eu poderia amá-lo? É impossível! Sei que de vez em quando eu me desvio, mas eu sempre falo... Eu nunca o amei. Nunca? Nem no dia em que acarreguei no colo cratera abaixo pra não molhar os pés. Nunca? Por favor, não. Eu amo você. Lá estava eu. Rodeado de velas vivas, esbranquiçadas pela eterna paz que me consolava. Eram velas errodidas pelas chamas de tristeza, que por sua vez choravam ao ritmo da agonia do seu acabar. A San Ramadano João, nascido aos 13 de junho de 1994 na cidade de Mucuba, província da Zambésia, mudou-se para o distrito de Nicodala aos três anos de idade. É poeta, compositor, cantor, designer gráfico, videomaker, ativista e docien. Alô? Saudações, irmão. Como tens passado? Estou ótimo, graças a Deus. E aí? Cá, tudo bem, se hoje fosse ainda passado. É tanta confusão e as rugas deixaram-me amarotado, mesmo enquanto passado. Gostava apenas de saber como vão as coisas por aí, já que te importas menos com o que se passa aqui. O passado presenteou-te com um presente divino. Pena que o mesmo não te faz presente, nas vidas dos que jamais foram ausentes na tua, desde que eras menino. É formado em Ciências Políticas e Administração Pública na Universidade de Tanzânia. Começou a sua carreira como poeta por influência do seu irmão mais velho, que nos tempos já dispunha de vários textos que eram declamados por a San em concursos nas escolas. Me toca para sentir-se sempre algo. Fala besteiras para ver se reajo. Só não chega perto com esse teu jeito promissório. Não queres tu matar-me no meu próprio velório ou ressuscitar-me para ainda fazer-me de otário. A San Ramadán fez parte do Parlamento Infantil Distrital de Nicodala, nos cargos de secretário e posterior presidente, onde desenvolveu o gosto de escrever, declamar e atuar em teatros. Em 2011, começou a criar-se os próprios textos e a declamar os mesmos. Em 2013, durante a sua formação académica, começou a gravar os seus textos e a criar vídeos amadores, dando ilustração aos seus versos. As traições que fizeram perder o peso dos matrimônios, as pensões, boates, lugares de infidelidades e tudo o que devolveu os anéis para os bolsos, vou contar. Ah, contarei tudo a Deus. Que a sua palavra dita em versículos foi adulterada por homens com testes... Aliás, com músculos, que enquanto o mundo gira, eles param para ver o círculo. São profetas que contradizem o Mateus 24. Só acredito que são verdadeiros porque adoram o teatro. Em 2019, o sonho de lançar uma obra literária foi substituído pelo lançamento de um CD de poesia falada intitulado Nossas Vidas, Meu Pensar, onde contém o poema intitulado Meus Cumprimentos. Mamá, lembra do que o vizinho de trás sempre dizia? Que uma chamba mantém a família unida, mas a escola te deixaria sozinha um dia? Lembra quando ele ainda frisava que a caneta pesava mais que inchada e o pincel era o melhor lápis de cor? Daí que os seus filhos jamais quiseram estudar, porque já era suficiente saber contar. No ano de 2020, mesmo com a pandemia, lançou o segundo CD intitulado Meus Cumprimentos, pela popularidade do poema com o mesmo título. Quando contou-me verdades que estes lugares já têm dono. Engraçado, mãe. Aquelas verdades eram mesmo verdadeiras. Esperei tanto que provocou-me sono e perdi-me nas brincadeiras. Mamá, estás a ver aquele marginal sem escola? Aquele que outra hora roubou uma bola? Aquele mamá que nunca quiseste ver-lhe comigo? Sim, mamá, aquele mesmo. É o mesmo que paga o meu salário. Sim, mãe. É o dono da empresa que jamais fez-me esquecer do teu aniversário. Hoje, os seus trabalhos já estão no Vibra Talks da Vodacom e têm partilhado no seu canal do YouTube e na página do Facebook vídeos de declamação e áudios. Ela olhou para mim e disse Vá com Deus como se não o quisesse. Disse seja feliz como se eu nunca fosse. Deixou-me dizendo que retardei a sua vida. Daí passou de mão em mão dando o seu osso para qualquer cão e hoje lhe encontras em qualquer avenida. Solteiro? Não, mãe. Não estou solteiro. Não, mãe. Estou apenas em estado de paz. Não quero que tão cedo chores pelo enterro desse jovem rapaz. Eu sinto muito. Estás feliz? Por favor, não. Por me teres pisado e culpado pelo que nunca fiz? Não. Me diz, estás feliz? Por me fazer sentir um aprendiz eu tenho uma força motriz que mesmo sem vida a cada dia será uma lição aprendida. Hoje até as crianças já carregam o peso da palavra mete e já não sentam para ouvir saem para sentir se esquecem que há sempre uma lição dos velhos que os filmes e livros desconseguem transmitir. quando eu morar vou contar tudo a Deus. Esse poema parece ter escrito para mim. Eu tenho os irmãos que não sei saíram quantos anos da família nunca voltaram nunca procuraram saber nada de casa alguns quando são encontrados pelas pessoas de cada zona eles quando são perguntados por que não voltam para casa eles desaparecem simplesmente dizem que não deixaram nada quanto a saudade deles obrigada pelo poema Família acima de tudo Poema de Assane Ramadane João Ira Luiz Vamos atender, senhor Vamos fazer isso funcionar até que a poesia seja dançada Dois miliardes Fofa para a missão Sous-titrage Société Radio-Canada